Olá, meu nome é André Santanquet e o propósito deste vídeo é mostrar para vocês como instalar o Eclipse Modeling versão índigo. Para começar, você tem que entrar nesse endereço que está indicado. Então eu vou abrir agora o navegador nesse endereço e você vai me acompanhar aqui no processo de fazer o download do Eclipse. Essa é a página que você vê quando entra com esse endereço e você vai encontrar aqui um link Downloads. Quando você abre esse link, você vai ver aqui que o Eclipse oferece diversos empacotamentos, vamos dizer assim, do ambiente integrado. Cada empacotamento desse, ele reúne já os subsídios, os plugins, os recursos que você vai precisar para um uso específico do Eclipse. Por exemplo, existe o Eclipse clássico, que a gente chamaria o Eclipse básico com Java e as ferramentas básicas. Mas tem também o Eclipse para Enterprise Edition Developers, que vem com subsídios para você fazer aplicações web, você trabalhar com JSP. Depois tem uma versão, por exemplo, desenvolvida para C, outra para JavaScript. E assim por diante. A gente tem vários sabores, por assim dizer, de Eclipse customizados para cada situação. Você pode também, é claro, baixar um Eclipse básico e sair instalando os plugins. Mas é mais fácil você usar um pacotezinho desse. No nosso caso, a gente está interessado no Eclipse Sabor Modeling. Porque ele já vem com a infraestrutura de modelagem que a gente precisa, por exemplo, para criar modelos UML, para trabalhar com MDA, para fazer outras coisas nessa linha de modelagem. E ele também tem toda a infraestrutura para você trabalhar com Java. Então essa é a versão que nos interessa aqui. Eu vou clicar aqui no 64 bits, porque a minha máquina e o meu sistema operacional são 64 bits. Então eu posso baixar essa versão. Você tem que escolher a versão que mais se adequa ao seu sistema operacional. Se você está na dúvida, você baixa de 32 bits. Aqui você pode escolher qual é o portal onde você vai baixar o Eclipse. Eu vou escolher o padrão que ele está me oferecendo aqui. E vou mandar ele salvar na minha área de downloads, como está aqui recomendado. Como eu estou usando o Google Chrome, ele mostra aqui na esquerda uma barra de download, para eu ir acompanhando o download. Como vocês estão vendo, ele está baixando o arquivo ZIP. Eu volto daqui a pouco, quando ele tiver terminado o download. Pronto, ele terminou de fazer o download. E eu vou clicar aqui agora e vou pedir para ele abrir a pasta onde ele baixou o Eclipse. Então você vai ver aqui na pasta de downloads, o arquivo ZIP. Aí você tem duas maneiras de fazer isso. Você vai descompactar o ZIP nesse caso. Então você pode usar o programa padrão do Windows, que é mais lento. Ou você pode ter instalado na sua máquina, como eu tenho na minha, um programa para descompactação do arquivo. No meu caso, eu vou usar o ZIP Gênios, porque ele é mais rápido para descompactar. Nesse caso do Eclipse, você vai fazer a diferença. Eu vou mandar, eu vou pedir para ele abrir. Eu vou lá para a pasta de downloads, onde ele baixou o meu arquivo. Deixa eu encontrar aqui os downloads. Eu vou abrir aqui a pasta de downloads. Então ele vai me mostrar o arquivo ZIP. E eu vou pedir para ele descompactar. Está vendo que ele já tem uma pasta ZIP aqui. E eu vou pedir agora para ele fazer um extract. Eu vou dizer a pasta que eu quero que ele faça o extract. Eu preparei uma pasta aqui na máquina, no Drive C. Tem uma pasta aqui que eu estou chamando de Eclipse. Você pode botar na pasta que você quiser. Program. Então eu vou pedir para o programa descompactar nessa pasta. E aí ele vai descompactar para mim o programa do Eclipse lá dentro. Você está vendo que, nesse caso, ele está fazendo o processo rapidinho. E aí, quando ele estiver terminado de descompactar, o programa já está pronto para uso. Quer dizer, o Eclipse tem um jeito um pouco diferente de instalação das aplicações que você está acostumado. Porque ele não tem aquele famoso setup. Eu posso fechar aqui agora. E ele está pronto para ser usado. Então, eu vou para a pasta onde ele foi instalado. Que é essa aqui, o programa. Você vê que ele cria uma pasta Eclipse aqui dentro. E aqui tem um executável onde você vai rodar o Eclipse. Eu vou minimizar aqui o navegador. Basta dar um duplo clique nesse AXE aqui. E ele roda o Eclipse. Então, ele está rodando agora o ambiente. Eclipse Índigo. E aí, tem mais uma coisa importante que você tem que fazer. Que é configurar o que a gente chama de Workspace. O que é Workspace? Workspace é esse diretório que ele mostra aqui. Onde ele vai colocar os projetos que você for criando. É muito importante que você coloque no lugar. Que depois você saiba onde está. Que você faça backup, etc. Ele dá um padrão aqui, né? Para você. Mas você pode, como eu vou fazer aqui. Escolher. Eu preparei uma pasta aqui, por exemplo. Dentro de Eclipse, eu coloquei aqui uma pasta de Workspace. E eu configuro. Se você quiser que ele não pergunte cada vez que ele entra. Você pode dizer, olha. Use essa pasta como default e não pergunte novamente. Então, quando ele entrar, ele já entra direto. E não fica toda vez perguntando o Workspace. Isso é útil quando você usa sempre o mesmo Workspace. Se você, de vez em quando, comutar o Workspace, isso não ajuda muito. Agora, ele entrou na tela padrão do Eclipse. Que é essa aqui. Tem uma tela de boas-vindas. Onde você pode, se quiser, depois ver. Aqui tem exemplos. Tem tutoriais. Tem várias coisas interessantes que você pode olhar. Eu vou fechar essa tela padrão. E ao fechar a tela padrão. Você vai, então, encontrar aqui o ambiente típico do Eclipse Modeling para você trabalhar. Ok. Então, esse é o Eclipse Modeling. Está instalado e está pronto para ser usado. Então, esse é o endereço da minha página. Caso você queira ver outros vídeos e queira mais informações sobre mim. E essa é a licença de uso do vídeo e os agradecimentos das imagens. Obrigado.